Olá, está no ar o Semana Defesa Especial de Fim de Ano. A partir de agora você vai relembrar algumas das principais ações do Ministério da Defesa durante 2023. Em janeiro, a Defesa passou a integrar a força-tarefa do Governo Federal para a proteção dos Yanomami ao norte do país. O território indígena vivia uma grave situação de desassistência humanitária, além de sofrer com garimpo ilegal. Desde o início das ações, as tropas transportaram cerca de 766 toneladas de mantimentos e materiais, ultrapassando a marca de 36 mil cestas de alimentos distribuídas. Em junho, a Defesa ampliou a atuação das Forças Armadas na repressão ao garimpo ilegal. O trabalho Interagências contribuiu para a redução de 80% na área atingida pela atividade ilícita. Até o momento, foram detidos 165 suspeitos. 2023 também foi marcado por ações de incentivo ao ensino e à pesquisa. Em agosto, a Defesa e a Educação assinaram acordo de cooperação para estudar a criação de um novo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o primeiro no Nordeste. A capital cearense foi escolhida para ser a sede do novo Ita, que deve ser instalado na Base Aérea de Fortaleza. Tradicionalmente, 40% das vagas oferecidas pela instituição são ocupadas por estudantes do Estado. Durante um ano, diversos estados do Brasil sofreram com eventos climáticos extremos, que causaram enchentes, alagamentos e deslizamentos no Paraná, em Santa Catarina, em São Paulo e no Rio Grande do Sul. No mês de fevereiro, a Defesa mobilizou 1.500 militares em auxílio às vítimas no litoral paulista. As ações somaram 172 toneladas de donativos transportados e 1.274 atendimentos médicos realizados em hospital de campanha. Em setembro, um ciclone extratropical devastou casas, ruas e desabrigou milhares de pessoas no sul do país. Em apoio à população atingida, a Defesa empregou cerca de 1.300 militares em 64 municípios. Entre as ações, foram transportadas 200 toneladas de donativos e materiais, além de 2.806 atendimentos médicos. Ao longo de 2023, a atuação do Ministério para fortalecer a base industrial de defesa contribuiu para que o Brasil alcançasse a liderança das exportações de produtos do setor na América do Sul. Até novembro, a pasta alcançou a cifra de 1,44 bilhão de dólares, 122% a mais que o total de 2022. O resultado promove o aquecimento da economia e impulsiona a geração de renda e de novos postos de trabalho. O especial desta semana fica por aqui. Para saber mais sobre as principais ações da Defesa em 2023, acesse a revista A Defesa no site oficial e nas nossas mídias sociais. Na próxima semana, você acompanhará mais informações do especial de fim de ano. Um excelente início de 2024 e até a próxima!